e agora sim a galera fala aí vamos aí deixa eu fechar essa viseira acertar ali aí é o alessandro da 1000 de novo putz daquele jeitão já é 5 e 20 da tarde e já tá ficando escuro e particularmente estou enxergando bem pouco aí com a viseira cromada e já fica bem mais escuro o assalto molhado a roupa molhada e frio ainda para ajudar tudo o inverno começando né e vamos subindo aí pela primeira vez a serra com essa belezura olha só é achei muito top aí a questão das cores aí ó o acabamento da bm aí né tipo gelação a carenagem tanque os adesivos aí ficou muito bonito o conforto aí né agora é uma moto bem boa aí para viajar né e como diz né sempre vamos evoluindo com essa segunda moto aí para o canal e para ir viajar né e vamos subindo aí e certa forma aí ligeiro e com cuidado né com respeitando aí onde tá sujo indo mais devagar e aproveitar uma esticadinha antes que a escureça de vez que você não ferrou que daí eu vou ter que abrir a viseira e com essa chuvinha ainda para ajudar e não é nada legal né eu enxergo melhor mas só que daí com a chuva daí e acaba acho que enxergando pior ainda aqui incomoda o monte né e agora chuvinha mais grossa e vamos devagar aqui principalmente nas curvas é evitar de escorregar né importante é chegar em casa com segurança né mais uma moto aí se ferrando essa tá com capa de chuva e o pior né galera a minha capa de chuva também está aqui mas no baú eu optei em não usar achei que ia estar feio só por Blumenau bem no fim até agora não peguei tempo bom em nenhuma das cidades aí e também daí já que está molhado como diz que sedane né agora já era desde que não esteja tão frio deixa assim né vamos indo aqui tem umas partes aí que tem um solavanco por isso que vim reduzir mais aí você vai que pega o solavanco aí junto com não esses desníveis junto com a água não é muito legal né vamos com cautela né caramba agora sim que veio a chuva pretendo continuar sem usar a capa de chuva achei que eu não ia pegar chuva hoje que estava marcando a princípio coisa de poucos milímetros aí coisa de dois, três milímetros só ou seja, só uma pancadinha de nada né bem no fim possa ser que foi dois, três milímetros mais aonde eu estou passando eu estou pegando essa chuva aí que nem eu falo aí questão da Santa Catarina né tipo lição muito ruim aí para sinalizar as obras sabe tipo não é aquele negócio que nem se pega na parte do Paraná já vem super bem sinalizado antes aqui não aqui eles vão e sinalizam só em cima e faz assim o cara levar uns cones junto é muito mal sinalizado e mesmo enquanto eles estão trabalhando sabe tipo os caras só ficam em cima ali e tipo você não né não tem ninguém te avisando ali para ir devagar antes sabe é tipo muito mal sinalizado mesmo se o cara não vai eu já vou indo que eu não estou com uma certa pressa aí né molhado com frio e não sei nem se o áudio está pegando aí certo por causa da chuva daí acontece tá umas bugadas aí no microfone né e aí a lanchonete família Castro eita lasqueira uuuh agora esciou de verdade mesmo galera agora passou a umidade aí até pela luva né essa água mas vamos indo aí né com calma né vou finalizando o vídeo por aí já para vocês então forte abraço galera e até mais e aí e aí e aí Obrigado.